Boa noite! Vamos para mais uma aula, né? Na aula de hoje vamos falar de paramentação cirúrgica, enfermagem e cirurgia. Paramentação cirúrgica. A paramentação do cirurgião, do assistente e do instrumentador é um processo específico e padronizado que envolve as técnicas de desgermar as mãos, vestir avental ou esterilizadas e calçar as luvas. A colocação do avental cirúrgico. É importante ter complemento e controle do avental e conhecer quais partes devem permanecer estéreos e quais poderão ser tocadas. Enluvamento. Enluvamento é a técnica de colocar luvas estéreos. Pode ser feita pelo método fechado, que oferece menor probabilidade de contaminação ou pelo método aberto. Enfermagem e cirurgia. É um ramo da medicina que lida com enfermidades e condições que necessitam de técnicas operatórias ou manuais. As técnicas sempre abrangem a abertura do corpo para a remoção, reparo ou substituição de uma parte. As diferentes modalidades cirúrgicas são classificadas em momento, momento, emergência, urgência ou eletiva. A finalidade, paliativa, plástica, radical ou diagnóstica. E a contaminação. Emergência. É realizada para salvar a vida de um paciente, de um membro ou de uma porção de seu corpo. Por exemplo, um aneurisma rompido, um ferimento por arma de fogo, hérnia estrangulada e ferimento por esmagamentos. Urgência. É a que precisa ser realizada dentro de 24 horas. Por exemplo, transplante de córnea, refixação de retina e outros. Ela é ativa. Realizada de acordo com a conveniência do paciente ou do cirurgião. Pode ser feita alguns dias ou mesmo um mês após o diagnóstico. Por exemplo, cirurgia plástica. Paliativa. Paliativa. Visa melhorar as condições do paciente ou a qualidade de vida sem efetuar a cura. Então, a paliativa, ela só é um tipo de tratamento. Certo? A plástica. É uma cirurgia com finalidade estética ou corretiva. A radical. É um tratamento que pode ser feito pela remoção parcial ou total de um órgão ou segmento. Diagnóstica. É a cirurgia para a retirada de material para fins de exames. Contaminação na cirurgia. Este aspecto varia conforme o potencial de contaminação. É entendido com o número de micro-organismos presentes no tecido a ser operado. As cirurgias podem ser classificadas em limpas, potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. Cirurgia limpa. É a realizada em tecidos estéreos ou palpáveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso, local ou de falhas grosseiras. Por exemplo, cirurgia cardíaca, antroplástica de quadril e neurocirurgia. Cirurgia potencialmente contaminada. É a realizada em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou na ausência de um processo infeccioso ou de outras falhas técnicas grosseiras. Por exemplo, esterectomia abdominal, cirurgia plástica e outros. Cirurgia contaminada. É a realizada em tecidos colonizados de flora microbiana abundante. Também pode ocorrer se houver falhas grosseiras sem suprações locais. Por exemplo, cirurgia do colo, apendicectomia sem processo de supuração, cirurgia de vias biliares sem estanase ou obstrução biliar. Cirurgia infectada. O que é uma cirurgia infectada? É aquela realizada em um tecido órgão com presença de processo infeccioso, supuração local. Por exemplo, cirurgia de reto e ânus com pus, cirurgia abdominal com presença de pus e conteúdo de colo. Agulhas são consideradas contaminadas. Agulhas e porta-agulhas, quando usados para suturar áreas contaminadas, devem ser desprezadas fora do campo operatório. Uma agulha também deve ser desprezada se um dos membros da equipe furar sua luva com ela. Aqui está dando exemplo de quando se está fazendo o manuseio de uma cirurgia contaminada, aquele material que vai entrando em contato com essas secreções, com esses pus, né, que está lá nessa lesão, eles já devem ser descartados. Eles não são reutilizados nem ali naquele próprio paciente. Já são feitas trocas desse material para que não tenha uma maior infecção daquele sítio onde está sendo realizado o procedimento, certo? Termos cirúrgicos ou operatórios. São procedimentos realizados pelo cirurgião desde o começo até o final da cirurgia. Homeostasia é a interrupção do fluxo sanguíneo. Pode ser realizado tanto naturalmente, por meio dos mecanismos de defesa do organismo, como por métodos artificiais, que compreendem eletrocoagulação com bisturi elétrico ou uma unidade de boi, 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 biê. Funciona cortando a coagulação simultaneamente ou apenas coagulando. Homeostasia, pressão manual utilizada em quase todas as cirurgias, aplicada para observar o vaso que sangra. Utilização de soluções abstragentes, solução que diminui o sangramento por constricção dos vasos. Bonnevax ou cera de osso, um tipo de cera de abelha utilizada para vedar vasos ósseos, utilizados em cirurgias neurológicas ou ortopédicas. Espuma gel, feita de gelatina, parece um pequeno pedaço de resina, pode ser aplicada no local e é reabsorvida pelo organismo. Celulose oxidata, algodão ou gases, especialmente tratado com substância homeostática e absorviva, utilizada para ajudar no controle do sangramento capilar. Hemoclipi, pequeno clipe feito de aço inoxidado, utilizado para grampear vasos. Vitamina K, na fase pré-operatória é utilizado por alguns cirurgiões com medida preventiva em casos especiais, cirurgias e pediátricas. Torniquetes, pode ser utilizado nas extremidades do corpo com a finalidade de manter uma área operatória limpa por meio de diminuição da irrigação sanguínea. Cirurgias ortopédicas. Ligadura, sutura utilizada para prender a extremidade do vaso seguro pelo clamp. A cirurgia, propriamente dita, é o tempo principal da cirurgia, ou seja, o tratamento cirúrgico. Fios de suturas de uma cirurgia. Os fios de suturas são materiais empregados para suturar ou unir estruturas como nervos e vasos sanguíneos, a fim de ajudar no processo de cicatrização. Os absorvíveis são os fios de sutura digeridos para ezimas do organismo durante o processo de cicatrização da ferida. Podem ser de origem animal, catgute simples ou catgute cromado. O fio simples é o que não foi substituído a nenhum tratamento específico que altere seu período de digestibilidade. É feito de extintos de carneiro ou de boi. Já o fio cromado é tratado com solução de sal crômico, tânico ou outro sal, que resiste à distensão pelas ezimas durante a cicatrização da ferida por períodos variáveis. Os fios não são absorvidos, são feitos de diversos materiais que não são afetados pelas ezimas. Podem ser de origem animal, seda cirúrgica, vegetal, algodão e linho, sintética, náleo, teflon e poliéster. Ou mineral, aço cirúrgico, clipes de michel, clipes de prata. Os fios de estruturas podem ser de várias cores para facilitar sua identificação e seu armazenamento. Existem, nas cores brancas, pretas, azul, verde, cor de cromo e etc. Podem apresentar as seguintes maneiras. Agulha acostada, que já vem montada pelo fabricante ou sem agulha, ou seja, somente o fio de sutura. Mecanismo de funcionamento do bisturi elétrico Eletrocoagulação consiste na oclusão dos vasos sanguíneos e linfáticos por meio da solidificação das substâncias proteicas ou repração dos tecidos. Eletrodissecção consiste na secção dos tecidos, o que é feito por meio de dissolução molecular e função das células próximas ao eletropositivo. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau e tenham uma excelente noite.